Aê galera, aqui no Bado Cício é só personalidade, ó. Seu Madruga aqui de Itaquera, Vila Verde, tá aqui no Bado Cício. A gente tá aqui, ó, tem o Mussum aqui, ó. O Mussum acabou de chegar. Aí, ó. Mussum, Luva de Pedreiro. Ó, o Mussum tá aqui. O Luva de Pedreiro também acabou de chegar aqui, ó. Ó o Luva aqui, ó. Ó o Luva de Pedreiro, acabou de chegar aqui, ó, no Bado... Perceba! Perceba! Aqui no Bado Mané. Luva de Pedreiro da Praga. Aí, ó. É Luva de Pedreiro. É Luva de Pedreiro. É Luva de Pedreiro do quê? Biluba. É, é Biluba. Aqui, ó. Isso aqui é o Cício, o dono do bar aqui, ó. É só colar aqui, beleza, galera? O pessoal jogando bilhar. Pedreiro de Luva. É Pedreiro de Luva, ó, aqui, ó. Os caras jogando bilhazinho aqui, ó. Só colar aqui, ó. Beleza, galera? Só personalidade tem aqui no Bado Cício, hein? Só personalidade. E eu falo pra vocês aqui a sua personalidade, ó, galera, ó. Acabei de encontrar mais uma personalidade. Tem três aqui, ó. Luva de Pedreiro. Tem o Munçu. Ó, tem um aqui, ó. O Gargamel chegou aqui, galera, ó. Acabou de chegar jogando bilhar. Você já viu o Gargamel jogando bilhar? Meus queridos, é só no Bado Cício mesmo, hein? Só no Bado Cício. Olha lá, aí, ó. Beleza? Só colar aqui no Vila Verde, galera. Itaquera, beleza? Falou. Deixa nos comentários. Tchau, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.